Após Tribunal de Contas da União pedir quebra de sigilo, o ex-ministro Sérgio Moro deve divulgar amanhã o quanto recebeu ao prestar consultoria para a empresa investigada na Lava Jato. O destaque é de João Vitor Rocha. O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos, afirmou nesta quarta que vai divulgar até sexta-feira o quanto recebeu por atuar em uma consultoria privada nos Estados Unidos. Após deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro, Moro prestou consultoria a Alvarez e Marçal, empresa que fez a administração da recuperação judicial de firmas alvos da Lava Jato. Por essa relação, Moro é alvo do Tribunal de Contas da União, que investiga procedimento de conflito de interesse do ex-juiz na iniciativa privada. A investigação do Tribunal de Contas da União aponta que a consultoria norte-americana recebeu 65 milhões de reais de honorários das empresas que foram alvos da Lava Jato. Em vídeo, Moro chamou de abuso as investigações do TCU. O PT e o Centrão queriam me investigar por uma CPI. Já desistiram, porque sabem que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU e quer investigar o que eu fiz no setor privado, depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio ali de ilegalidade. De todo modo, eu quero ser transparente. Eu quero acabar com essa história e com todas essas mentiras. Eu vou divulgar na sexta-feira todas essas informações. A Alvarez e Marçal tem ratificado que o contrato de Moro expressamente o impedia de trabalhar direta ou indiretamente no atendimento de clientes envolvidos na operação Lava Jato. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia também protocolou uma representação no Ministério Público Federal para que investigue a relação de Moro com a consultoria. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia